Olá, seja bem-vindo, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu estou aqui para atender aos meus lindos, maravilhosos, barbados aqui do canal que andaram pedindo e dando algumas sugestões de vídeos. Então eu estou passando aqui para satisfazer a galera, porque nesse canal, minha gente, quem manda é você. Quem manda aqui, quem dá sugestão, quem pede vídeo são vocês. E a galera me perguntou o seguinte, professora, como eu faço para minha barba crescer? Então vamos lá, eu vou passar para você um passo a passo. Você que sonha em ter barba, mas que nunca conseguiu deixar a sua barba crescer, vamos lá para a primeira dica. E a primeira é, gente, tem paciência. Tem que ter paciência, isso mesmo. Tem que deixar a barba, primeiro de tudo, para a sua barba crescer, é paciência. Se acalme. Se você tem o hábito de aparar a sua barba toda semana, você vai parar, porque você quer que ela cresça. Ok? Estamos compreendidos até aí. Então primeiro, deixa crescer. Segundo, mantenha ela sempre limpa, tá? Você quer que ela cresce de maneira uniforme. Infelizmente, o nosso rosto, ele não é assim, o rosto masculino, né? Ele não cresce a barba assim aqui, cresce igual aqui, que vai tudo perfeitinho, uniforme. Às vezes um lado cresce mais do que o outro lado. Aí é muito importante que você mantenha a limpeza, mantenha a barba aparada. Tudo uniforme, nem que você tenha que ir num barbeiro profissional, para que ele faça com que ela vá crescendo por igual, tá? Primeiro ponto é esse, manter ela penteada, porque tem gente que se abandona. Isso é terrível, porque tem barba que começa a fazer caixinho, vai enrolando, dá um aspecto de sujeira, de descuido. E isso, para quem está vendo, não é legal. Então, sugestão da sua professora, apare, pinti, cuide dela, use produtos específicos para barba. Você sabia que barbas crespas podem se tornar barbas macias? Barba que a mulher adora esfregar o gosto nela, que é super macia, gostoso de beijar. Barba cheirosa, e isso encanta a mulherada. Tem mulherada que não aguenta homem barbado, porque acha, nossa, acha uma imagem de poder, uma imagem, assim, de atração, desperta nela, assim. Parece que o feromônio dela se desperta e ela fica toda acesa. Então, entenda. Primeiro, para a sua barba crescer, paciência. Mantenha ela limpa, aparada, pare os pelos com frequência para ficar uniforme. Nada de barba desengonçada, jogada, como se você fosse Papai Noel, né? Até Papai Noel, gente, sinceramente falando. Ele apara a barbinha, você vê que ela é enorme, mas é uma barba cuidada, penteada, bonita, presença. Muita gente diz que a barba é a maquiagem do homem, mas é maquiagem bem feita. Não é uma coisa descuidada, não, desleixada, não. E use produtos específicos, garanto a você, que quando você menos esperar, você vai estar com sua barba empaldeirada na tua face, assim, maravilhoso. Pegou a visão? Um beijo da professora. Boa sorte. Depois deixa aqui seus comentários, se conseguiu, se está se sentindo bem. É o senhor barba. Vem contar pra gente como é que você se sente, tá? Um abraço carinhoso a todos.